Drepanócito. O drepanócito, ele é uma hemácia mais comprida, terminada em ponta. Cuide para não confundir com o eliptócito. Qual que é o macete, profe? Olha, ele geralmente tem ponta, mas quando ele não tiver, ele vai ser uma célula mais densa. O que, como eu relato? Presença de drepanócito discreto, moderado e intenso. Por que eu preciso quantificar o drepanócito? Não, porque ele pode me dizer a intensidade da crise hemolítica do paciente. E o que significa? Doença falciforme, não é anemia? Anemia falciforme é quando você tem a hemoglobina SS. Agora eu posso ter uma SC, uma SD, uma S-beta, seria o falciforme com beta-talassemia.